Olá pessoal do canal, já estou aqui em São Paulo, que frio, meu Deus do céu! Quem gosta do calor, né? É nóis, né Lu? Gente, se você não é inscrito no canal, achou meu vídeo por aí, se inscreve no canal, dá muito like e vem comigo! Estou num cenário diferente agora, parece que eu estou em casa, estou na casa da minha amiga Luciana. Gente, a Lu está ficando aqui em São Paulo, num... como é que chama? Kitnet. Nas kitnet, coisa chique. Aí ele chegou. Vai ficar um mês, chegou nosso Uber, já converso com vocês, mas olha só, diferenciado o negócio aqui. Vamos ir, primeiro dia aqui na kitnet. Olha gente, agora está escuro, mas depois eu vou falar para vocês sobre a kitnet. Legal, né? Agora chegou nosso Uber. Partiu, Lu. Olha a Lud, animada. Obrigada. Gente, olha como que está aqui, muito ônibus chegando, terça-feira, né? Lembrando que hoje é terça, bastante ônibus. E bastante movimento também. Olha o movimento aqui, gente. Eu estou aqui perto da igreja, ó, do Paria, igreja amarela. É um dos pontos de referência que sempre me marcou muito essa igreja amarela, porque as primeiras vezes que eu vim, eu ficava no hotel aqui perto, no LM. Aí o nosso ponto de referência é a igreja. Bem lotado, olha quanto ônibus chegando. Olha, gente, nosso lugarzinho preferido. Hora do lanche. Pensa no cheiro bom. Ó, lotado. Pão de queijo e mais suco. Pessoal do canal, olha quanta roupa linda que tem aqui. Eu estou aqui perto do Hotel Family. Olha esse vestido que eu estou levando. Esse também. Esse aqui eu fiquei na dúvida, não peguei, mas achei ele muito lindo. Olha que diferente. Gente, estou por aqui, gente. Estou cansada. Esqueci o relógio lá no quarto. Não estou a falta dele. Olha aqui. Já comprei um fardo. E como aqui é meio longe da kitnet que eu estou, né? Eu vou ter que pegar o Uber. Estou esperando a rua aqui para a gente ir lá para o quarto, descarregar. Aí eu volto para comprar mais, porque eu tenho que acelerar, porque eu tenho só hoje. E amanhã, amanhã é o meu último dia de compra, porque eu vou embora na quinta-feira de madrugada. Então, só tem mais amanhã praticamente, mas vai dar certo. Consegui comprar toda uma galeria aqui. Tem muita roupa masculina, ó. Tem bastante camiseta, peça jeans. Aqui é mais voltada para o masculino. Nossa, camisa do Brasil tem demais, olha lá. Acabei de comprar uma para o meu pai, meio bonita. Ele ficava falando que ele via eu com a minha, né? Cadê? Eu queria uma camisa do Brasil também. Aí eu estou levando uma para ele. Olha, gente, Porto Brás. Eu nunca tinha visto, acho que reformaram. Agora que vim parar por aqui. Não vou dar uma volta agora. Outra hora eu vim dar uma volta aqui e mostrar para vocês. Mas é bonito, hein? No vídeo. Gente, meu celular quase não para a bateria mais. Por isso que eu não estou gravando para vocês. Já é, acho que já é uma hora da tarde. Estou meio perdida no horário. E olha aqui dentro do shopping que eu falei para vocês. Vim dar umas voltas aqui. E... Olha, já está fechado já, mas eu estou dando uma olhada. Olha, grilho. Acho que amanhã eu vou vir aqui ver esses grilhos. Só o paite. Olha aqui também, gente. Só o paite, só o glamour. Tem que lembrar de vir aqui amanhã. Olha o que eu estou procurando. Vestido do Brasil. Peças do Brasil. Quase não achei. Eu queria uns cropped diferentes. Olha esse conjunto, gente. Que bonito. Gostei desse daqui. Lindinho. Tudo fechado. Vou lá dar uma volta agora no... Na Pagé. Olhar umas coisinhas lá. Para mim, o meu quarto. Olha o que eu estou levando para a Maria, gente. Meu Deus. Minha primeira copa. Pegando uma fila, gente. Para comer um açaí. Pensem num tanto de gente atrás do açaí. Meu Deus. Estou cansada. Já vou ir lá para a kitnet. Eu falo quarto, hotel. Mas é a kitnet. Chamou um táxi ou um Uber, verdade? Estou aqui nesse açaí aqui, ó. Que é perto da igreja. De frente ao Pagé. Se eu não me engano, é Pagé que fala. Fui ali só para buscar uma garrafa para a minha irmã. Depois eu vou mostrar para vocês. Essa irmã, elas não acham nunca mais uma irmã igual eu. Meu Deus. Uma pernada atrás de uma garrafinha. Ai, gente do céu. Cheguei aqui na kitnet. Olha o dia como que é. Oi. Pode entrar? Estou esperando a Lu. Obrigada. Se o Bench tinha falado para ela, não precisava ela vir. Ai, gente. Primeira vez que eu vejo alguém aqui. Olha o cachorro lindo. Abreu para mim. A Lu estava dormindo, Lu. Estava roubando as coisas. Estava dormindo. A Lu, gente, está trabalhando aqui em São Paulo. Ela é assessora. Quem precisar de uma assessora, ela vai estar aqui até final do mês. Mas acho que logo você encerra. Logo eu paro. Ela vai comprar para ela, né? Mas ela está trabalhando. Quem quiser, aproveita que não é sempre que tem uma assessora dessa. Olha ela aqui, ó. Eu vou deixar o link da Lu. Quem não é inscrito no canal dela e me acompanha, se inscreve no canal dela também. Olha aí, gente, a garrafa que eu comprei para a Laira. Que eu falei para vocês que eu fui lá na Pagé só para buscar essa garrafa para ela. Linda. Ela estava doida por ela. Eu mandei foto mês passado e não levei. Ela pediu. Estou levando, né, gente? Fazer o quê, irmão? É para isso. Gente, estou bem cansada. Meu Deus, cansada demais. Estou sem dormir. Eu cheguei aqui na Lu. Era nove horas por aí da noite. E aí a gente ficou papiando, né? Que faz tempo que a gente não se via, não conversava. E nós temos assuntos. Não sei como que pode. Surge tanta conversa. Aí eu fui dormir, era onze e meia, acho que foi. Por aí. Onze e quarenta. É, onze e quarenta. E quando foi uma hora, a Lu me acordou. Porque se for depender de mim, eu não acordo, gente. Eu durmo demais, demais. Daí a Lu me acordou. E a gente foi para a rua, era duas horas. Gostei daqui. Não tenho o que reclamar da kitnet que eu estou com ela. Muito boa. Só que a parte de vir embora, eu passei um sufoco, gente. No Uber. Então, assim, para vocês que acompanham a gente aí, a questão aqui para você que nunca veio para o Brás, vir final de ano para buscar mercadoria, eu não aconselho. Né, Lu? Vou ficar em kitnet. Você fica perdido. Só três dias. Só três dias é muita correria, gente. Não dá tempo. Por quê? Você vem, não conhece nada aqui no Brás. Não conhece nada. Gente, eu que já conheço, assim, né? Um pouco do Brás. Eu fiquei apavorada porque meu celular começou a acabar a bateria. Eu chamei o Uber. O Uber nunca chegava. Não chegava, não chegava, não chegava. Aí, chamei o táxi que eu vi lá por perto. Ele falou que não ia porque estava tudo parado o trânsito. Tem uns taxistas... Taxistas... Tá embolando. Tem uns taxistas que eles são super ignorantes, sabe? E eles falam que cobra caro, sabe? Bem bruto mesmo. Aí, eu falei que... Então, tá, né? Para o senhor. Ele queria cobrar 60 reais para me trazer aqui. Eu não vim com ele porque eu estava com medo. Mas, assim, se ele tivesse sido mais educado comigo, quem sabe até eu tinha pagado 60 reais no desespero. Mas ele foi bem mal educado. Aí, eu falei... Não, então deixa quieto. Eu vou tentar aqui. Aí, chamei o Uber. O Uber nunca chegava, gente. Nunca chegava mesmo. Aí, eu peguei e fiquei com medo de ficar sem bateria. Como eu não sei vim para cá, né? Não teria nem como. Eu não tinha o endereço. Aí, eu peguei e ataquei um outro taxista na rua. Aí, ele falou para mim que cobrava 40 reais para me deixar aqui. Eu falei... Ah, então tá bom. E ele foi super educado. Já pegou o carrinho, já enfiou dentro do carro e me trouxe para cá. Então, né? A gente até paga. Por quê? No desespero. Mas, demorei, gente. Eu acho que eu fiquei uma hora em pé com açaí na mão. Esperando alguém me trazer. Meu plano era comprar o açaí. Vim para o quarto. Comer bem tranquilamente o meu açaí. Como faz no total. Como faz lá no outro hotel. Mas não dá. Mas, então, assim, gente. Na questão de Uber. Agora, nem é dezembro. Final de novembro, né? Se preparar, né? Vocês imaginam final de novembro. Tipo assim, quando for mês tranquilo, acredito que dá tranquilo, né, Lu? Mas, mesmo assim, para chamar o Uber, táxi, é uma demora. Eu acho que todo dia a Lu está pelejando para vir. Todo dia. Todo dia. Isso está dando raiva. É, questão de vir. Para ir é tranquilo. A gente chama, o Uber vem rapidinho. Mas, para voltar é muito trânsito. Então, assim, é meio complicado na hora de voltar. Mas, aqui, a kitnet é boa, bem tranquilo, bem quietinho. Mas, tirando... É uma casa. É uma casa. Tirando essa parte, tudo tranquilo. E é isso, gente. Meu dia foi bem corrido. Acho que dá para ver pela minha cara. Comprei já bastante coisa bonita. Está tendo bastante opção. Bastante, não tão bastante, gente. Não está tendo tanto, né, Lu? Ainda não. Ainda não, né? Comprei coisas, assim, diferentes. Para comprar coisas diferentes, gente, Tem que comprar as coisas mais caras. Está sendo assim aqui. Se você quer levar o diferencial para a sua loja E não ficar repetindo todo mês a mesma coisa Você vai ter que investir nas peças mais caras Porque, senão, é todo mês a mesma coisa. Então, assim, não está tendo tanto, tanto lançamento. Ainda não. Não. Ainda não. Mas, deu para comprar. Eu vou fazer vídeo mostrando para vocês o que eu comprei. Espero que vocês tenham gostado de passar o primeiro dia aqui comigo. Dá muito like nesse vídeo. Se não é inscrito, se inscreve. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.